cadeira extensora método CRT UP e DOWNSETS este método é executado iniciando-se com uma carga de 12 repetições máximas e ao final da primeira série o peso é aumentado em 10% para executar uma nova série sem intervalo até a falha este procedimento é repetido com séries até a falha até alcançar uma série com falha em apenas uma repetição máxima após isso o peso começa a ser diminuído também em 10% a cada série com falha até que seja possível alcançar uma série onde o aluno suporte executar 15 repetições máximas E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri